As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las, nada mais do que isso. Se os nutrientes não têm ferro, vitamina A, C, D, B6, B12, ácido fólico e ferro suficientes e todas essas coisas, você se torna muito mais suscetível. Na década de 30, o que uma laranja lhe daria? Hoje, você precisa comer 8. Ok, vou tomar mais pílulas, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim. A razão pela qual essa pandemia está tendo esse tipo de impacto sobre nós, há questões médicas, não vou entrar nisso. Uma coisa fundamental é que os nutrientes do solo estão muito baixos. Quão baixos estão? O esgotamento do solo, estou falando apenas dos Estados Unidos, o esgotamento do solo nos Estados Unidos levou a uma queda de 21% em vitamina A, em todas as frutas, vegetais e tudo mais o que você está comendo. Uma queda de 30% em vitamina C, uma queda de 37% nos níveis de ferro, uma queda de 27% nos níveis de cálcio. As coisas que hoje, todos vocês pensam serem muito saudáveis para comer, saladas, etc. Espinafre. Qual é a sua folha favorita? Alface. Alface e... Tomate. E outras coisas que você normalmente põe na sua salada. Desde o início do século XX, do nível de nutrientes que eles continham, em relação ao que eles contêm hoje, restam apenas 10%, 90% a menos do que continham no início do século XX. Então, você está, em grande parte, comendo sacos de água, sem muito nutrientes neles. Se tivéssemos aquele nível de nutrição, nossa capacidade, não 100%, mas a nossa capacidade de enfrentá-la teria sido diferente. Estaríamos em um nível de imunidade diferente que não teria sido tão assustador. Tantas pessoas não precisariam morrer. Estou dizendo, mais de 6 milhões de pessoas morreram no mundo. Só nos Estados Unidos foram quase 900 mil até agora. Apenas os Estados Unidos, sozinhos, tiveram aproximadamente 900 mil casos de óbitos. Mundialmente, os estudos sobre nutrientes estão mostrando que o esgotamento de nutrientes nos alimentos em todo o mundo é bastante significativo. É trágico que estejamos comendo algo pensando ser um alimento que nos nutre, mas, na verdade, ele não tem nada. A questão nem sequer é... Eu nem sequer vou entrar na questão dos fertilizantes, sabe? Pesticidas, herbicidas, eu nem vou entrar nisso. Isso é envenenamento total, certo? Estou falando do esgotamento dos alimentos. Isso, por si só, é trágico. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. E essa é uma das razões pelas quais nós temos que temer as pandemias. Tenho ouvido alguns dos melhores virologistas do mundo. Todos eles dizem que isso pode não ser o fim, porque a própria natureza e estrutura do corona, o corona fundamental como tal, já vimos duas, três variantes. Agora estamos falando do Sr. Omicron. Ele soa como um cara? Então, eles estão dizendo que outros vírus muito mais virulentos e muito mais capazes poderão facilmente se desenvolver com uma pequena reorganização em sua estrutura básica. E eles são muito capazes de fazer isso a qualquer momento. Então, é isso que todo governo teme, é isso que todo cientista teme, e essa deveria ser a preocupação de todo cidadão. Mas, em tudo isso, o solo tem um papel importante. Vamos aos alimentos que comemos. Se os nutrientes não têm ferro, vitaminas A, D, C suficientes, C, D, B, B6, B12, folato, ferro, todas essas coisas, você se torna muito mais suscetível a qualquer tipo de infecção respiratória. É um fato bem estabelecido. E, neste momento, essa é uma condição grave, porque 90% dos estadunidenses são deficientes em vitamina E. E é por isso que o maior nível de mortes em um determinado país por população aconteceu neste país. Para cada 350 milhões de pessoas, quase um milhão estão mortas. Esta é a mais alta do mundo. Há países como a Índia e muitas outras nações muito mais densamente povoadas. Somente pela quantidade de espaço que você tem, vocês deveriam ter ficado seguros. Mas a falta de nutrientes e o comportamento irresponsável nos custou muito. Temos que garantir que ninguém mais siga nessa direção. Portanto, o solo é uma parte muito importante. 43% de deficiência em vitamina A, a perda de integridade da pele na membrana mucosa acontece quando não há vitamina A suficiente. E essa é, com certeza, uma maneira de se ter sérias implicações em qualquer infecção respiratória que peguemos. E devemos entender que esta COVID é essencialmente uma infecção do trato respiratório e que pode desenvolver vários tipos de complexidades mais tarde. 39% têm deficiência. 39% dos cidadãos dos Estados Unidos têm deficiência em vitamina C. E isso é muito vital para a produção de anticorpos a sua vitamina C. Ok, vou tomar mais comprimidos, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim. Isso deveria estar contido na comida. Eles estão dizendo nos anos de 1930 o que uma laranja lhe daria. Hoje, você precisa comer oito. Alguém já comeu oito laranjas em um dia, em algum momento? Você? Você comeu? Ok. Eles estão trabalhando em uma fazenda de laranjas. Comer oito laranjas por dia não é uma possibilidade para a maioria dos seres humanos. Uma laranja, o que lhe daria, hoje precisamos de oito. Assim, considerando tudo isto, o solo é um desastre em curso para todos nós. Eu estava conversando com o diretor do Programa Mundial de Alimentos, que é dos Estados Unidos. Ele disse que no ano passado gastamos 9 bilhões de dólares distribuindo alimentos na África para as populações famintas. Este ano, nosso orçamento tem que aumentar pelo menos de 4 a 6 bilhões de dólares. Caso contrário, não poderemos cumprir isso porque o número de famintos que estamos esperando em muitas partes da África é muito alto. E ele disse que as pessoas estão pensando que isso só acontecerá na África ou na Ásia. Infelizmente, não é verdade. Ele está dizendo que até 2035 poderá haver muitas pessoas passando fome em Chicago, na região de Linóis, porque as condições do solo se esgotaram tanto que isso pode acontecer facilmente. Ah, iremos transportar toda a comida daqui para lá de lá para cá. Não, quando há escassez de alimentos, nenhum caminhão vai chegar ao seu destino, as pessoas vão saqueá-lo no caminho. Olá? Sim ou não? Vocês comedores de laranja me digam, as laranjas da Flórida, vocês vão deixá-las ir para o Canadá? Vocês estão comendo oito por dia? Vocês irão pará-lo no caminho? Estou dizendo, será um transtorno. Eles estão dizendo que até 2045 poderá haver grandes guerras civis em todo o mundo simplesmente por causa do esgotamento do solo. E estão dizendo que a única maneira que se as pessoas não responderem, se não fizerem as coisas necessárias, a única maneira é entrar seriamente em colheitas geneticamente modificadas, as OGM, outras coisas que você está, que virou moda falar contra, mas isso se tornará a única ponte que nos sustentará durante 20, 25 anos. Mas depois disso, quando isso se desgastar, simplesmente não há recuperação, a menos que você traga o solo de volta. A cada ano, em média, há uma perda de 27 mil espécies de micróbios que estão se extinguindo por ano. Portanto, se deixarmos isso como está por mais 25 a 40 anos, depois disso, a recuperação levará entre 150 e 200 anos. Se agirmos agora, se mudarmos as políticas agora e começarmos a agir nos próximos 10 a 15 anos, daqui a 25 anos poderemos reverter a situação, sinto que esta é uma responsabilidade fundamental que devemos a nós mesmos e às gerações futuras neste planeta. O que você acha? que devemos a nós mesmos e às gerações futuras por dia. Obrigado.